Música 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 Oi João Tudo bem Rodolfo e aí? Tá me escutando direitinho aí? Tá me escutando perfeitamente E você me ouve bem? Tudo certo? Escutando certinho Então tá bom Então João, cara, muito obrigado bicho Valeu demais por ter topado conversar com a gente É muito importante Eu que agradeço Eu tenho acompanhado as lives aí Nem sou público do Música em Rede Tá muito mais projeto Então eu que agradeço o convite aí A lembrança do selo nessa história também Imagina, capa A gente é fundamental falar com selos que estão atuantes E que fazem realmente um trabalho Que chama muita atenção Já faz muitos anos que eu acompanho O trabalho do selo risco O selo risco passou por algumas mudanças De atuação Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco E sempre vi o risco relacionado A artistas que eu admiro demais Então pra gente é uma honra mesmo Poder conversar E nesse papo a gente Conseguir extrair aí o máximo de conhecimentos De João Bagdade Do selo risco Pra todo mundo que trabalha com artistas aí Que faz autogestão Ou que trabalha Direto com algum artista Que tenha uma sua produtora Pô, demais, meu Pô, deixa eu aproveitar também aqui Me apresentar Pra galera aí que me conhece Vamos lá Eu sou o João Bagdade Junto com o meu sócio O Gui Jesus Toledo A gente toca o selo risco É um selo fonográfico Assim, que como você disse Várias mudanças Acho que mudança é uma parada Que tá muito no DNA do risco Mas é um selo fonográfico Focado em trabalhar A música contemporânea brasileira Hoje já aí com um catálogo De 36 álbuns lançados Um selo que nasceu lá em 2013 Passou por várias fases Desde ser um selo de prensagem de vinil A uma grande loja varejista de merchan Até hoje se estabilizar Como um selo focado em fonogramas E edição de obra também Então além de selo A gente também passou a ser editora Pô, isso é muito legal A gente vai tentar falar De todos esses aspectos E entender aí a atuação E como é que vocês pensam Cada partezinha dessa Relação de vocês com os artistas Então vamos lá Vamos começar A gente tem uma primeira pergunta Que acho que é importante A gente falar Principalmente a gente entende O mercado da música Como uma coisa muito grande Existem muitos setores Existem tamanhos mesmo Tamanhos de acesso a público Tamanhos de produção E isso reflete também No tamanho de público No tamanho de evento No tamanho de show E tudo mais E dentro da própria música Existem A própria divisão Padrão Que a gente já conhece De estilos musicais E tudo mais Onde que o selo está exatamente O risco está Se situa onde No mercado da música É, pô Acho que Muito importante Essa provocação Essa diferenciação Porque a gente sempre se refere A indústria da música E a indústria É englobando De ponta a ponta Desde as majors Que são as grandes gravadoras Até os pequenos selos Ou até Música independente Mas já em grande escala Como o sertanejo Então Acho que A nossa definição A gente se entende Como atuantes De um mercado de nicho De um segmento Nichado Do mercado musical Dentro de uma rede global Então existe um espectro global Desse tipo de música Que a gente trabalha Que está muito balizado Por um circuito independente Tanto de mídias Quanto de festivais Que se estabelece E se diferencia especialmente Acho que dessa indústria Especialmente mesmo assim Dentro das metodologias De funcionamento Então a gente funciona Muito diferente De quem está trabalhando Dentro de uma grande gravadora Que está performando Dentro de um Faustão Enfim Que está construindo Outro caminho Dentro do mercado Então as metodologias São muito diferentes As dinâmicas São muito diferentes O comportamento De público É muito diferente O Rico estava até Dando alguns insights Macro de Spotify Mas é importante A gente frisar Que os públicos Se comportam De maneira diferente também E com isso O consumo de música E o modo de fazer música Então E aí Para uma experiência Mais O risco tem muito Uma pegada de curadoria No DNA do risco A curadoria Faz muito parte Então a gente acredita Que a gente Tenta trabalhar Com o que A gente entende E aí em especial Eu e o Rio Jesus Que tem um recorte Histórico Relevante Então uma música Contemporânea Que a gente entende Que ela continua Sendo relevante Hoje E lá na frente E lá na frente Também Isso é o que você Define O nicho de atuação Do tipo de música Que vocês abraçam Exato Aqui no Brasil A gente fala muito Da música autoral independente Mas ela também é muito grande E aí quem está dentro É Porque para quem está dentro do mercado A gente enxerga Do que a gente está falando Mas se a gente analisar O próprio funk Ele é música autoral independente Ele cresceu independente Talvez hoje tenha um diálogo Uma interface maior Com gravadoras Mas ele É uma indústria própria Que se construiu Através também Da independência Do que a gente chama De mercado fonográfico Mais amplo E das majors É importante se situar também Primeiro que não tem nem por que Abraçar tudo Porque não tem como Você atuar Em todas as frentes E todo tipo de comportamento De público E aí você focando ali Você consegue entender melhor Como ele se desenvolve E como o seu artista Pode se inserir naquilo Cara É fundamental Eu disse que as mudanças Fazem muito parte Do DNA do risco Porque a gente entende Que especialmente Nesse nosso nicho A gente está vivendo A inovação da música Já há muito tempo Então a nossa resposta Tem que ser muito mais rápida Dentro dessa cadeia produtiva De como fazer Distribuir E viver de música autoral Viver de arte Dentro Desse cenário Ao qual a gente está hoje Que às vezes parece Cada vez mais catastrófico Enfim Mas Então acho que esse recorte Ele baliza Qualquer trabalho Hoje Dentro de um artista independente Que possa estar acompanhando A gente Que não tenha um selo Assim como dos selos Produtores Dessa cadeia produtiva Se situar Quem é meu mercado Como eu sobrevivo dele O que ele gera de renda Onde eu quero estar Daqui 5 Daqui 10 Daqui 15 anos E quais estratégias Eu vou elaborar para isso Sensacional Vamos então Destrinchar um pouquinho disso A gente tem uma pergunta Interessante Para a gente entender Esse lugar Que é Um foco grande Do selo risco Que é o lançamento E a distribuição Como é que Vocês pensam As estratégias Como é que tem sido Esse planejamento Essas estratégias Para pensar Os lançamentos E a distribuição Não só no Brasil Vocês pensam também fora Levar esses artistas Para uma audiência Fora do país Isso é bem importante Como é que vocês pensam Essas estratégias Sim É Acho que em especial Nicho é uma coisa Que a gente já usou aqui Eu vou usar de novo Para a gente dar mais uma lupa Porque é importante A gente ressaltar Que cada artista Também tem seu nicho E aí entender O nicho desse artista E as particularidades dele Que vão apontar As estratégias Que a gente vai tomar Para a distribuição O risco em si A gente atua Desde a produção Dos fonogramas Ou seja Desde a gravação Do disco Até a entrega Lá na frente Vocês estão acompanhando Vocês acompanham a gravação Ou vocês tem um estúdio Na realidade O Gui Jesus Que é o meu sócio No selo Ele tem o estúdio Canoa Que é um estúdio Até inclusive Aqui na casa Onde eu moro Onde é a sede do risco Também Então existe uma interface Super Super Porque o risco Nada mais É do que uma grande rede Colaborativa De buscar viabilização Para artistas No tempo ao qual Nós estamos De maneira coletiva Trocando tecnologia E tentando viabilizar As coisas Sem aquele volume Gigante de investimento E que aí A gente aponta Para a estratégia De novo Porque as metodologias Quando você tem Um alto investimento Para divulgar uma música É um Quando você Não tem E quando você Vai atuar em rede Aí está o grande desafio Então como Como criar relevância Para um produto cultural Que a gente entende Como relevante Mas conseguir Despertar a atenção Das pessoas Para pararem E escutar aquilo Porque essa coisa Do comportamento Também Do consumidor De música Do apreciador De arte No meio De uma timeline Recheada O tempo todo De informação O que vai fazer Acreditar num artista Novo Para escutar Óbvio Temos intermediadores Temos os players Mas também É importante Que a gente consiga Criar uma rede Própria de fomento Então a gente Pode atuar Com fonogramas Que vão ser desenvolvidos Junto com o Gui No estúdio O Gui como um engenheiro De som Nosso catálogo O risco surgiu A partir do estúdio A partir de uma galera Que gravava no estúdio Então muitos Do nosso catálogo Hoje com 36 álbuns Muitos deles Foram gravados Dentro do estúdio Mas hoje A gente já atua Com bandas e artistas Do Brasil inteiro Que já trazem O projeto pronto Gravado Já trazem O fonograma pronto Então a gente vai atuar Muito mais nesse caminho De planejamento Então no fundo É pesquisa Anote aí pessoal Anote aí pessoal Isso é importante Que é pesquisa Então entender o nicho Entender a posição do artista Entender aonde ele quer ir Com esse lançamento Entender o público Aonde ele consome Como ele consome música Como que ele acessa a música Principalmente Um público ativo Acho que a gente aqui O nosso segmento É um público ativo Ele vai bastante atrás Ele pesquisa Ele quer conhecer Som novo E etc Então estar nesses lugares É uma É uma É uma divulgação Se você Pelo menos Eu não sei se você Pensa assim também Pelo que você está dizendo Pode Pode fazer sentido também Que é A gente não tem que convencer Ninguém a gostar Do que a gente faz Não é você Criar uma campanha Massiva Que você vai Enfiar aquilo Na cabeça da pessoa Pelo contrário O que você vai fazer É pegar aquele som Entender Quem é que já tem Condições de Ser impactado por aquilo Gostar daquilo Total É conectar A arte Ao cara que quer Consumir esse tipo de arte Acho que isso também É uma grande diferenciação Porque a gente aqui Eu trabalho A partir do momento Eu trabalho Para viabilizar O produto artístico Eu não trabalho Para viabilizar Economicamente mesmo Esse produto artístico Eu não crio Um produto artístico Para ser viável Economicamente Muito pelo contrário Eu tento criar Maneiras Junto com o artista Junto com o produtor Junto com tudo Que o cerca De viabilizar Financeiramente Essas produções Para que ele consiga Continuar produzindo E para mim Me parece cada vez Mais claro Que a força da comunidade A força da rede Tem sido a maior solução Para esse cara Conseguir continuar Fazendo a arte Como ele acredita Então é justamente Criar essa conexão Que passa sempre Por esse passinho De novo Que você falou Para a galera notar Então é Pesquisa Definição de estratégia Planejamento E aí entrar No plano de ação E para cima E utilizando bastante Quando você fala De nicho É importante A gente também Lembrar Que isso São de alguns anos Para cá Que possibilitou A internet As redes sociais E você conseguir Atingir Achar essas pessoas Nas redes sociais Através de ferramentas É que possibilitou Você entender Mesmo essa realidade Dos nichos Não existia tanto Essa possibilidade De 10, 15, 20 anos Atrás Não existia Não tinha como Se entender Muito isso Então a gente vive Uma era do nicho Da possibilidade Dos nichos Total E acho que isso Hoje O grande ouro Que o artista Tem Porque isso Protege a obra dele Ele não passa O público Vai direto Para a obra E sustenta a obra Sustenta o artista Que ele acredita Que ele entende Que produz Uma obra relevante Para a cabeça Para a mente Para a vida Para a visão de mundo Então Se antigamente A gente tinha Os gatekeepers Que era quem definia O que as pessoas Iam escutar ou não Hoje o gatekeeper Ele perde poder Ele tem menos influência Continua tendo Continuamos tendo Grandes gatekeepers Mas ele tem Muito menos influência E abre esse espectro De viabilização Dos trabalhos Sim É bem bacana isso Até queria aproveitar Para fazer uma perguntinha Quais são as ferramentas Que vocês costumam usar Para essa parte de ação E de planejamento Que você acha bacana Cara Você diz assim Ah De ferramenta Usual Puta A gente trabalha Todo em Google Drive Usa Trello Toda a plataforma De Google Hangout Então Essa coisa da quarentena Para a gente É algo que a gente Já estava muito acostumado A trabalhar A distância Dessa maneira Mas eu gosto Muito bastante Eu gosto bastante De usar o Trello Acho que ele Ajuda bastante Em gestão de projeto E a gente aqui Gosta de trabalhar Bastante com dados Então a gente minera Bastante dados Fica buscando Bastante indicador Porque Aqui no Risco A gente tem Grande parte dos artistas Que eu tenho Que a gravadora Tem relação São desde 2013 Desde 2014 Então assim Acompanhar o crescimento Desses artistas E a relevância Desses artistas Até a Luísa Lian comentou Aqui agora É uma artista Que lançou O primeiro disco O Risco Lá em 2015 Então assim Já são três discos Construindo uma história Junto Para chegar em 2018 E ganhar uma PCA Junto De melhor álbum do ano De ganhar melhor gravação Em 2000 Nesse último prêmio Multishow Então também existe Uma vitória coletiva Né cara Dessa rede E porque também A pessoa que se conectou A gente Que fez um clipe Para a Luísa Lian Daqui a pouco Essa mesma pessoa Pode estar viabilizando Um clipe Para um outro artista Aqui do selo Então você vai criando Uma plataforma De colaboração também Claro E ter esses indicadores Em foco E aí tem a Playaxe Que é uma galera Muito legal aqui do Brasil Que levanta dados A um preço acessível Para um artista independente Que monitora a rádio Monitora todos os players digitais Trazem insights Tem as próprias plataformas Do Spotify Ou da sua distribuidora Então você cruzar É caçar todos esses lugares E cruzar E tem uma ferramenta Muito legal Que é bem intuitiva Que as pessoas podem Conseguem montar Um dashboard Uma tela Que ela consegue Conquilar todos esses dados Que é o Microsoft Power BI Olha só Isso eu não conheci Vou anotar aqui agora E ela te dá Total facilidade De juntar Um monte de planilha E gerar um monte de gráficos Sem ter conhecimento técnico Olha que sensacional E é importante É fundamental Você está falando Porque se você Não entender os dados Não entender O resultado Que está dando E para que caminho Que você deve seguir A partir disso Você fica realmente No escuro É aquela máxima Se você não souber Para onde você está E em qualquer lugar serve E esse lugar Pode acabar sendo Um lugar que não te leva A lugar nenhum Que te leva A poucos resultados Total Te gera dificuldade De saber para onde você Quer ir de fato Qual é a viabilidade Disso E especialmente Quais são os passos Que você tem que seguir Para chegar lá Pô eu quero tocar No Lollapalooza Pô legal Mas será que Para eu tocar no Lollapalooza Eu não preciso tocar No Bananada antes Será que para eu tocar No Lollapalooza Eu não preciso tocar Lá no Hackbeat Antes em Recife Então assim Existem alguns passos Exato E para eu fazer o Hackbeat Por onde eu tenho que passar Será que assim São Paulo É um caminho É uma plataforma Então entender quais são As plataformas A minha visão E acho que a visão do risco É entender Que a recepção do público É algo que demanda tempo Então isso vai levar tempo É uma construção De longo prazo Porque na nossa visão Inclusive A gente gosta de consumir Artistas que tenham Um lastro fonográfico Que tenham um lastro De obra e fonográfico Até como business Para vocês É o que faz sentido Para a gente É o que faz sentido Exatamente Exatamente E acho que empoderar O artista desses dados É o que é mais potente Porque quando você empoderar O cara Ele pode estar aqui no risco Mas amanhã ele pode estar Lá na Warner Mas ele vai estar sentando Na mesa da Warner E vai saber o que ele precisa Da Warner Sim E ele vai encontrar Os caminhos Para a sobrevivência De ele mesmo Então é uma busca Muito grande nossa Aqui também De empoderar Os artistas Da mesma maneira Que aprendemos Então a gente aprende E tenta transferir isso E compartilhar Esses conhecimentos Vamos falar disso Vamos falar disso O pessoal já respondeu Tinha a gente perguntando Qual que era o software É o Microsoft Power BI Deve ser simples De entender Esses softwares em dia Eles são mais Você bate o olho E o user experience dele Vai que vai Para fazer coisa simples Que é o que a gente precisa Ele resolve super E tem um monte de tutorial No YouTube também Vamos entrar nessa seara Que você estava falando De você empoderar Os artistas Ou seja Você trazer para eles O máximo de conhecimento E o máximo Play X também Que o pessoal perguntou O máximo de conhecimento E o máximo De informação E com esse conhecimento Ele saber exatamente O que ele Que passo Que ele tem que dar Na carreira dele Se é o passo Que ele quer E etc e tal Quais são essas ações Que vocês tem aí Com os artistas Especificamente De treinamento É, acho que Até menos do que treinamento Mas de compartilhamento De conhecimento coletivo mesmo Então como fazer Esses conhecimentos Essas metodologias E essa rede Transbordar Ativos transbordarem E aí dentro disso Enfim Acho que o empoderamento Cara A gente acredita muito Na autonomia E na autonomia Do cidadão Como um todo Acho que esse momento Ao qual a gente passa É simbólico disso Se a gente Tivesse uma autonomia Mesmo De pensamento De estruturação E tal Talvez a gente Seria mais solidário A gente só colabora Quando a gente é autônomo Quando a gente é muito dependente De certas estruturas É difícil ruir elas Exatamente Então Foi sempre no sentido De empoderamento E cada um com a sua força Com todo mundo empoderado A rede Ela ganha força Exatamente Então é muito mais Nesse sentido De empoderamento Mesmo E de aprender junto Né cara Porque a gente vem Lá desde 2014 Assim tem uma ordem Cronológica Assim de empreitadas Processos de startup Sabe De coisas que deram Muito certo Mas por algum motivo A gente falava Puta não Vamos ter que atirar Para o outro lado agora Abandona tudo Ou passa tudo Para os artistas E eles passam A assumir isso Pô agora Nossa editora É super recente Acabamos de abrir editora Então a gente está No processo De aprender Sobre edição Ficamos dois anos Estudando pra caramba E agora fazendo os contratos De ensinar sobre edição Para os artistas É um processo Que a gente vai construindo Super junto Assim Né E isso Obviamente Pauta Todos os lançamentos Porque ninguém mais Vai saber Do que o próprio artista Sobre o público dele Sobre o que funciona Sobre o que não funciona E já são artistas Que artisticamente Eles são diretores Do próprio trabalho Então eles dirigirem Também A parte do business É muito importante Essa parte De estratégia De operação Então eles conseguirem Dirigir todos os prestadores De serviço Eu sou um prestador De serviço Na cadeia dele Assim como eu vejo Hoje o produtor E até o próprio empresário Como prestador De serviço Do artista Ou o produtor O produtor Que está junto Com o artista Ter essa função Mais do management Mesmo Da produção executiva Que vai conseguir Coordenar Não é controlar É coordenar Todas as frentes E o selo É um potencializador Uma grande frente Nessa E é importante A gente vai falar Que é uma coisa Que a gente estava falando No começo da conversa Como é que o selo O risco atua Porque selo Não determina Exatamente Uma atuação Existem diversos Diversos selos Que trabalham De diversas formas Diferentes Você estava dizendo Que agora está editando Então é uma coisa Que vocês já não faziam Mas já era um selo Então tem várias formas De atuar Super cara E é a viabilização A gente costuma dizer Que a gente também A gente é um selo Que trabalha com inovação Uma startup de inovação Na música Que tenta mudar A cadeia produtiva Mas somos um selo A moda antiga O que isso significa? A gente trabalha Com fonograma O nosso desafio aqui É estar Onde o resto Da cadeia Abandonou Quando a indústria Ruiu Ali atrás Que é Tentar gerir Esses fonogramas E tornar Esses fonogramas Rentáveis E sustentáveis Para os artistas Porque é a coisa Da cauda longa O artista hoje Ele não tem mais Uma grande receita Que vai resolver A vida dele Ele precisa gerir Todas as Micro receitas Ainda mais agora Que os shows Eles Que eram Uma das grandes Frentes de receita Exatamente E aí eu acho Que os selos Eles tem outras fontes De financiamento De atuação São muito diferentes Em atuação Porque fonograficamente É um grande desafio Ser autossustentável Mesmo no mainstream Ou seja Se quiser explicar Um pouquinho O pessoal O que é Sincronização Você pode O fonograma É a gravação musical Assim Ela é O arquivo de música Hoje na era digital Ela é o arquivo de música E ele pode ser fixado Num disco Ele pode ser fixado Num LP De vinil Ele pode ser fixado Num filme Numa propaganda Numa obra audiovisual Ele pode ser fixado De diferentes maneiras E aí é disso Que a gente está falando Porque até então A indústria musical Até os anos 2000 Ela vivia Da venda de disco Ou seja Ela pegava Esse fonograma Que era dela Colocava dentro De um disco E vendia para as pessoas E com isso Ela ganhava muito dinheiro Show não dava dinheiro Show era para divulgar Para vender disco Exatamente A partir do momento Que isso rui Para os grandes Isso ficou um pouco Irrelevante Para a gente Que é menor Essa receita Ela é substancial Ela ainda é significativa Porque a gente Precisa gerir Micro receitas Então Quando a gente Coloca uma música No Spotify Estamos licenciando Essa música Para o Spotify E ele vai nos pagar O royalties Vocês tem a tecnologia Para colocar nas plataformas Ou você usa Uma distribuidora parceira A gente usa A distribuidora parceira Nem temos a ambição De criar A distribuidora própria A gente acha Que é importante Construir a rede E ter mais gente Trabalhando em cima Desses fonogramas Do que a gente Sentar em cima deles Por assim dizer Mas tem gente Com tecnologia Lua Já funciona super bem Para quem ficar inventando Também às vezes Exato E prestadores de serviços Parceiros Que estão construindo A história junto com a gente Já há longa data Sim E aí você estava falando Que quando você coloca O fonograma Numa plataforma digital Você tem uma renda Que vem dali Aí depois você tem também Em outros locais Que você Exato A execução pública De fonograma Que acho que vocês vão falar Com a Guta Ela deve trazer um pouco Mais sobre isso Quinta-feira Com a Guta Com a Guta Braga Então você tem aí Uma cadeia De fontes de renda Que o fonograma Pode gerar Que passou a não ser mais viável Empresarialmente Para a indústria E também para o nosso nicho Então todo mundo Meio que parou de fazer Então quem faz Busca fontes de receita Em outras atuações Porque é difícil Sobreviver a uma empresa Só disso Dentro desse nosso nicho Então a nossa busca Sempre foi inovar Para ser autossustentável Nesse sentido Porque isso No nosso entendimento É muito importante Para um artista Que o laço fonográfico dele Cresça Para a carreira dele Também crescer A carreira dele No nosso entendimento Depende do laço fonográfico Legal E a gente tem Um aumento Substancial De produção audiovisual Com as redes sociais Com a internet Tem um aumento violento De conteúdo audiovisual Onde a música Do artista Pode muito bem Fazer parte Ali Super cara E aqui O risco mesmo Sendo um selo pequeno Uma empresa pequena Com artistas Que estão ganhando Relevância e projeção Nos últimos anos Dentro desse cenário Como Tim Bernardes O Terno Ana Frango Elétrico Luisa Leão Pedro Pastoriz Cessa Enfim Tem uma cadeia De artistas aí Mas que estão Mais ou menos Dentro ainda Do espectro de nicho Mas que começam A ganhar relevância E você tem Novela da Globo Em sincronização Um filme Uma publicidade A galera nova Do audiovisual Que está começando A produzir Estava-se Pelo menos Agora Acho que vai ficar Mais difícil Mas Cancine Funcionando legal E a Netflix Funcionando legal Aqui no Brasil Começou essa nova geração De diretores E produtoras Brasileiras Também Trazendo novas Produções Aqui para o Brasil E acho que era Uma interface Massa Que a gente ia ter Não sei se a gente Ainda vai conseguir ter Mas de novo Do cinema Colando Cinema independente Colando com a música Independente Que eu acho Fundamental Acho que é uma busca Tem dessas plataformas Como Netflix Como janela Para isso Que abriu muitas possibilidades Eu acho que A gente está passando Nesse momento Agora um pico De uma coisa Complicada De isolamento E tudo mais Mas com certeza Muito em breve Isso vai ser retomado E é importante Não depender Só de sala de cinema Ainda bem Que a gente tem Essas possibilidades De streaming De audiovisual E isso potencializou Muito Total E isso Gera cultura Dentro de um espectro Mais amplo Que eu acho Que é o que a gente Busca também Mudança de comportamento Mudança de visão De mundo Acho que a arte Ela traz essa possibilidade E acima de tudo É por isso que a gente Está aqui Porque a gente acredita Muito nos nossos artistas Então A nossa missão A minha A do Guia Acima de tudo É conseguir viabilizar Se jogar Nesse grande desafio Que é Viabilizar uma carreira Ainda mais nesse momento Porque já é uma pauleira Quando a gente olhava O mercado lá de fora E vendo as bandas Do festival A gente falava Pô Quando chega lá Quando fizer um Lollapalooza Quando tiver uma música aqui Outra ali E está dentro dos circuitos Independentes Vai estar tranquilo Daí de repente Você chega lá E começa a descobrir Esse universo E fala Puta Tem que camelar muito mais Então Está junto deles Nessa busca Acho que a gente Não se viabiliza Enquanto nossos artistas Não se viabilizarem E a gente não para De brigar Enquanto eles também Não tiverem Confergados Sensacional É muito bacana Ouvir isso E a disposição Do selo Em lutar junto Brigar junto Porque esse trabalho Com fonograma Ele não é uma coisa Para o agora Ele é uma coisa Para médio e longo prazo Inclusive Para sustentar a vida Do artista Enquanto ele vai Ficando velho Inclusive Fisicamente falando Que a pessoa Poder viver Disso depois Total Porque hoje O cara Beleza Está morando em São Paulo Consegue fazer 3, 4 gig Por semana Beleza Uma de projeto autoral O resto meio tocando Consegue pagar aluguel Morar em república Mas aí A hora que essa pessoa Se junta com alguém Precisa Começar A adquirir coisa O custo de vida aumenta Como é que se viabiliza Como é que se viabiliza Uma vida adulta Fazendo isso Então é esse o desafio Que a gente está encarando Muito de frente Muito de frente mesmo Então a gente monitora Dados de venda de show De outras receitas Justamente para ter O temperamento De o que está acontecendo No mercado Apesar da gente não atuar aí Legal Vocês estão com quantos artistas Hoje atuantes? Cara É isso A gente deu uma mudança De chave aí Nos últimos tempos Que é Não falar mais Antes a gente falava Um artista do selo risco E a gente chegou Num formato muito legal De contrato Assim que O artista não é meu Eu trabalho junto com ele Em cima de fonograma E de obra Que são as composições Então ele tem Total liberdade de amanhã Se ele quiser lançar Com outra pessoa Ele ir lançar Então ele está aqui Porque ele realmente quer E a nossa parceria é ali Isso é fundamental Então a gente hoje está Com um catálogo De 36 álbuns Antes o 20 Era um pouco menor Desde o começo Mas hoje Agora nos últimos Dois anos A gente tem feito Sei lá Os oito a dez lançamentos Ano Legal Está começando a crescer O ritmo E é muito doido Estou falando isso Tipo a estrutura Do selo risco Sou eu Gui Jesus Esse é o selo risco E a Francine Ramos Nossa assessora de imprensa Guerreira Que está super junto Também Desde lá de trás Então também Uma construção De longo prazo Seis anos Trabalhando junto E aí vocês tem uma estrutura Que aí foi o que você entendeu Quando você entendeu Que a estrutura que vocês tem É importante focar Em uma frente Que é o fonograma Você consegue fazer Aquilo muito bem feito Porque vocês tem um histórico De vir também De vender produtos De produzir e vender produtos Queria conversar Saber um pouco disso Me conta A história do selo Do começo pra cá Por onde vocês passaram E por que você sentiu Necessidade de ir se adaptando Total A gente passou por bastante coisa Desde ser um selo de vinil Quando eu cheguei Era um selo que fazia vinil Só vinil Era isso O foco Prensagem de vinil Viabilizar prensagem de vinil Fazia foda Não tinha prensa no Brasil ainda Não tinha vinil no Brasil Tinha polissom Tinha polissom Rolou até Eu tinha acabado de chegar Tinha rolado República Tcheca Se eu não me engano Teve uma época Que teve uma febre aqui Que daí Putz Esse bagulho não entregava Vem uns vinil zoados Do crioulo E aí Putz Enfim Caos Mas daí Depois já passou Quando eu cheguei Já tinha polissom Aqui Eu cheguei O selo tinha um ano e pouco Dois anos E aí A gente começou Uma empreitada De Produtos Pra caramba Venda de show Também A gente chegou a mexer Com venda de show A gente foi atirando Pra vários lugares Assim E a parte de mesh Que é o que você falou Foi uma que deu muito certo O selo se sustentou Durante um bom tempo E bem A partir dos meshs Especificamente Ali entre 2016 e 2018 A gente tinha um volume Muito grande de mesh Onde a gente era Sócio das bandas Ou seja A gente dividia os custos O selo E desde a criação do mesh Até a venda ao consumidor Não só online Também lojinha de show Faturava tudo Vocês cobriam os shows Aham Cobriam os shows E faturava tudo E depois dividia o lucro Com o artista Aham Só que aí a gente foi Micro receitas De novo esse negócio Que eu falei Da gestão de micro receitas Isso é fundamental Pra quem é artista Independente Autoral Ter que Somar os pequenos E aí a gente foi Entrando nessa noite Começou a Puta Comprar o tecido Num lugar Cortar em outro Costurar em outro Fazer tela em outro Silcar em outro Começou a fazer meia Ima de geladeira Uma indústria de produtos É E aí de repente A gente se viu Puta Com loja online Produzindo tudo isso E a gente se viu Varejista Saca Tava funcionando Pras bandas Era algo importante O selo era algo importante Que pagava a conta Do selo Mas a gente tava Se afastando Cada vez mais Do que a gente achava Que era atividade fim Que é tipo Foco no fonograma Foco na obra E na carreira desse artista Ou seja Dar atenção Discutir Pensar estratégia junto Ter esse espaço De pensar junto A coisa E aí a gente abandonou E mirou pra outro lugar E tá se tornando Uma editora Da forma mais ampla Possível da palavra É E uma parada massa Que você falou Da formação Com os artistas E tal Acho que mais que isso A gente conseguiu desenvolver Ali uma tecnologia E que durante muito tempo Ela foi depois assimilada Por quem queria continuar Com o MERS Então pô O fornecedor é esse A nota que você tem que emitir É desse tipo Você vai precisar Desse sistema Saca São esses fornecedores É importante você ter isso daqui De margem Você foi passando Esse conhecimento Para o artista Poder gerir a própria loja A própria loja Exatamente Criaram uma rede De designers Ilustradores Pessoas que Tenham Total A rede A rede E a comunidade Que segue o risco É a parada Assim A gente Eu e o Gui A gente está no dia a dia Da coisa A gente está fazendo Ela se mexer Mas o que está ao redor Meu É fundamental Saca De designer A Cláudia A Maria Cláudia Levi Do GOMOficina Pô A Cláudia Assinou Dessas 36 capas Aqui Meu Eu não sei nem te dizer quantos Mas mais de 10 capas Aqui é dela De disso Isso é muito legal Como formação de grupo De crew mesmo De uma coisa Que você fala Pô Existe uma É o real O real aspecto da gangue No jeito positivo de dizer O pessoal junto Produzindo coisa Que acredita E tem aquele designer Ou aquela designer Que vai pensar A estética Do selo Do coletivo Então tipo As coisas meio que Acabam se conversando Por você ter pessoas Que trabalham Diversas obras Dentro do coletivo Total Cara É um ambiente De muita troca De muita troca Inclusive de produtores Que foi ficando escasso No mercado Porque o mercado Foi ficando difícil Então cada vez Você tinha menos produtores Disponíveis Para trabalhar com as bandas Saca E a gente ali Tipo Pô Não Vem cá Tem esse cara Então fazendo essas conexões Entre eles Fazendo pontes Onde tipo Entre produtor e festival Saca Que não são pontes Que a gente ganha Mas é uma plataforma Na hora que você está aqui O que a gente tenta Óbvio Dentro dos nossos limites Né cara Estou aqui falando Parece que tudo é maravilhoso E tal Pô Lógico que a gente dá Cabeçada pra caramba Somos duas pessoas Né Uma lida aqui Dez discos por ano Pra duas pessoas Que tem outros trabalhos Né Sim Tem outras atividades É super difícil Inclusive ainda perguntaram Aqui Como é que é a relação Com a assessoria de imprensa Que é um ponto fundamental Pra esses lançamentos Acontecer Fundamental A Fran Assim Cara É muito boa Porque É uma construção De muito longo prazo Com a Fran Que é uma profissional Fora de série Assim Super parceira Passa o Arroba dela Aqui pra gente Arroba Francine Ramos Eu não vou te dar Que senão o celular Vai cair Não, não Pode falar só Francine Ramos Pra o pessoal saber Legal Pra conhecer um pouco mais O trabalho dela É A Fran É super fera Tá aí Há um tempão Também Super ligada Dentro desse nosso circuito Que é super importante Que entende bem O que a gente tá fazendo Isso é fundamental A assessoria de comunicação Que hoje em dia A assessoria de imprensa Ela meio que Na verdade Ela se Entrou num lugar Muito mais Muito maior A assessoria de imprensa É mais falar com a imprensa Entender a comunicação Do artista como um todo Redes sociais E tudo mais A imprensa Se tá se transformando E tem que entender Essa transformação Total Total A comunicação Por isso que eu Até pediram uma Breve descrição Minha Eu sempre escrevo muito Metodologia rede Isso Define o on e o offline Como que a gente faz Essa rede Levantar a história Porque o disco Depende muito De uma narrativa Que não é só a imprensa Que vai dar conta Saca? Não é só o selo Que vai dar conta E não é só o artista Que vai dar conta Essa narrativa Tem que permear Todo mundo Quando um disco Tem uma narrativa Ele Ganha muito mais potência Dentro do tempo dele Saca? Não tô falando de Estouro De picos astronômicos Mas aquela coisa É sempre importante Que pra cada pico O patamar Volte um pouquinho acima Um pouquinho acima E assim você vai Construindo a sua carreira E ganhando relevância Exatamente Então eu acho que assim Especialmente nesse campo Da comunicação O que é mais importante É você trazer pessoas Que vão ficar com você Não adianta você ter Uma audiência Que amanhã Ela vai embora Saca? Então essa ponte Tem a ver com o que você disse No começo Sobre o tipo de artista Que faz sentido pra vocês Artistas como você falou lá Artistas que você Entende como uma Obra relevante Não só para o momento Mas como uma obra Que possa permanecer relevante Ao longo do tempo Sim E que esteja nessa busca Porque a gente também está Se a gente não estiver em sintonia Fica difícil E é um ponto mais Também que eu queria trazer Do selo só Não sei como é que a gente está De tempo aí Não, eu até falo Que eu quero continuar A conversa Como infelizmente O Instagram derruba Vamos fazer o seguinte então Todo mundo que está aqui conectado A gente só vai derrubar Por conta do Instagram Derruba e volta E a gente continua aí Para ir nos caminhos finais Mas ainda tem algumas Coisinhas para conversar Está sensacional Estou adorando esse papo Está todo mundo feliz Aqui com essa conversa Então não tem como ela acabar Assim agora não Então a gente vai só dar Essa derrubadinha E volta Tá bom Então Beleza Estamos aqui de volta Vamos lá Até daqui a pouquinho E apareceu Eu vou aproveitar E colar de novo Aqui o comentário fixo Para o pessoal saber Do que nós estamos falando Quem chegar aí De uma hora para a outra Vamos aproveitar E esperar o pessoal ir chegando Enquanto o pessoal vai chegando Eu vou aproveitar Para dar alguns recados Fixar comentário aqui Se você chegou pelo música Em rede Siga o selo risco Tem o nomezinho dele aqui Ou procura depois aí No Instagram Para você não precisar sair Também agora Mas siga o selo risco Um dos selos fundamentais Na atuação da música Independente brasileira Com focos Com foco aí Em música de qualidade Não dá para dizer exatamente O estilo musical Mas se você entrar lá Você vai saber É sensacional Está muito bom o papo aqui Então vai lá Se você ainda não segue Música em rede De segunda a quinta-feira A gente entrevista O pessoal do mercado Da música aqui E passa notícias também Então siga aqui Música em rede oficial Aqui no Instagram Também no Facebook As notícias que a gente dá Aqui no comecinho Da conversa A partir das 19 horas Até umas 19h15 19h20 A gente passa Algumas notícias Do mercado Elas estão todas lá No nosso Facebook Com link para você Acessar a fonte E ler ela Por completo A gente Todas as entrevistas Para quem pergunta Muita gente pergunta Como é que está o papo aqui Onde que essa conversa vai E tudo mais Depois que acaba Eu vou perder Se você perdeu Alguma entrevista Dá uma olhada lá No nosso feed Você vai ver com o que A gente já conversou Elas estão todas sendo Adaptadas para o nosso YouTube Então vamos lá Entra lá no YouTube Segue o nosso canal Se inscreve por lá Comenta Compartilha Toda aquela história de YouTube Que é super importante E você vai poder ver Sempre que quiser Está certo? E é isso Então vamos continuar aqui Que eu acho que o pessoal Já está mais de volta E a gente estava falando Opa A gente estava falando Sobre a importância Do 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 nicho Do nicho não Vamos A gente já passou Dessa parte A gente estava falando Da história do selo Que veio desde Da pensagem de vinil Até chegar a esse momento Agora como editora E como que fica Essa importância aí Da relação E de empoderamento Dos artistas Acho que a gente está falando De uma forma geral Trazendo todos esses assuntos Novamente Para reforçar Exato Exato E acho que é Essa timeline De novo Botar o foco No que é O nosso real objetivo Que é a viabilização Fonográfica A viabilização Autoral Da coisa Ou seja A viabilização Dessas obras Desse produto artístico Então mergulhamos Nisso mesmo Acabamos saindo Transferindo Essas tecnologias De loja E merche E varejo Para as bandas Que queriam Quem continuou tocando E enfim Então hoje A gente está bem Focado nessas duas frentes E Que era o que eu queria dizer Que eu falei Que era importante Eu estava imaginando Que estava acabando o tempo Mas era Cara Criar os espaços De encontro artístico Né cara Porque Até as bandas Que surgiram com selo Vinham de uma mesma cena Tocavam muito junto Compartilhavam integrantes E a hora que a coisa Foi se profissionalizando Foi perdendo Na rotina Foi perdendo Essa conexão Não dava mais pra Negro tocando Todo fim de semana Gravando isso Dando entrevista ali Não dava mais Puta Vamos tirar um som Saca Aquela coisa Mais leve Foi virando muito trampo Então a gente também Tenta criar espaços Para criação coletiva Então a gente tem Uma residência Que foi muito legal Está aí no Spotify Que é a Risco 01 Ou seja Cada banda A época Eu acho que ele é de 2016 Ou 2015 Cada banda gravou Um projeto autoral De uma outra banda Então pegou a música Mudou tudo E fez a versão dela Então é uma coletânea Bem Bem bacana Uma troca De experimentações Com a música Do parceiro Exato Exato A gente fez Também no Sesc Pompeia Dois shows Professor Duprá Maestro da invenção Uma homenagem Ao Duprá Então puta Uma banda de 14 pessoas No selo Com sete intérpretes Então subindo Um show do zero Uma releitura Também bem contemporânea De uma pessoa Que Influenciou muito O tipo de música Que a gente faz Então foi Uma alegria Fazer essa homenagem Então a gente também Tem a busca Por criar esses espaços Que acho que é algo Também que Tende a ser muito potente Inclusive agora Nesse período de quarentena Quem sabe Vocês estão pensando Em alguma coisa Nesse sentido? Estamos aí Estamos com um projetinho Na manga aí Meio quarentena A risco Acho que vale Ficar ligado aí Ficou essa pergunta No ar Os seus artistas Estão pensando Em produções agora O pessoal está conseguindo Gravar à distância Você está conseguindo Gravar por si próprio Sendo um one man band One girl band Etc Como é que está isso? Cara Eu acho que Puta É muito difícil Padronizar Esse momento O qual a gente está vivendo As emoções As fragilidades As emoções Elas se alternam Muito também Então Eu mesmo Tem hora que você está Super bem Tem hora que você está Super para baixo Ainda mais No nosso nicho Que tudo ia Tudo ia E tudo está Caindo Com um monte De insegurança Então é difícil Encontrar esse padrão Mas acho que Vale ressaltar E eu bastante Me orgulho disso É que Apesar dos pesares O senso de urgência Não está reinando Acho que eles Estão conseguindo Continuar Atuada Dando o ritmo Para as obras Que ela precisa ter Sabe E não agindo Por impulso Porque de repente Chegou um centro De urgência Na nossa Cadeia produtiva Também Que é Não, você precisa Fazer live Não, porque você Precisa disso daqui Não, porque você Precisa daquilo lá E acho que está Todo mundo Cada um no seu ritmo Exato Está cada um no seu ritmo Entendendo E acho que isso tem Muito a ver Com a nossa Com a gente citou Da visão de longo prazo Da coisa De trabalhar Para o longo prazo Saber que Nada é imediato Ninguém está trabalhando No imediatismo As coisas mudaram Tanto Que é muito difícil A gente ter uma grande ideia E uma grande solução Agora Então acho que Respeitar isso E ir fazendo as coisas Dentro do Do tempo delas mesmo Mas tem artista Produzindo A gente agora Por exemplo E tem artista Que já tinha produzido E estava para lançar E não lançou Tem artista Que estava produzindo Teve que mudar O Pedro Pastoriz Teve que mudar O planejamento dele todo Dois anos de trampo Ia lançar Na semana que ia lançar A quarentena Pera aí Segurou Reestrutura tudo Segura Solta um single Está trabalhando rede Soltou outro single Dois singles Muito bons A partir do momento Que você se vê Todo mundo focando Na internet A forma de consumir Mudou Você já não tem O show de lançamento Você já Tem que se adaptar A isso De certa forma Você tem uma audiência Grande na internet Agora Entender se é possível Aproveitar isso De alguma forma Positiva E aquilo Aquela coisa Sempre depende do nicho Porque o cara Que ia lançar Um disco Super pista Discão de pista Para a galera Dançar Ferver na pista Agora Quem que está Escutando Sim Os indicadores Apontam que quase Ninguém está Escutando muito Música de pista Porque a estratégia Do cara Às vezes Era distribuir Para todos os DJs Tocarem isso Em tudo quanto é festa Isso poderia ser O alicerce Se você não tem Mais os DJs Tocando nas festas Então O nicho O entendimento estratégico De novo A pesquisa E o posicionamento São fundamentais Para tomar as decisões Com calma Saber o porquê Saber a relevância disso Entendendo Como é que seu público Está se comportando Nesse momento E como é que Seria o ideal De ele consumir Essa sua música Agora ou não E a produção disso Total E acima de tudo De novo O maior radar O maior farol O maior termômetro Sempre vai ser o artista Então é por isso Que a gente tem Que empoderar Ali no limite É ele que vai dizer Não, é agora Ele que fez a obra Ele sabe o que ele vai defender E acima de tudo Ele vai defender isso agora E daqui 10 anos Daqui 15 anos Então Acima de tudo é ele Então ele empoderado Nos guia muito Também nesse processo Sim Você tinha comentado Que você tinha levantado Uns dados Que a gente tinha Conversado previamente Cara, é Como vocês tem Essa frente Isso é muito legal O pessoal que está assistindo Mais uma vez Falando sobre isso Que não adianta Você sair fazendo Sem saber o que está acontecendo É importante você entender Os dados Olhar o acesso Do que está acontecendo Com a sua música Onde que o público está Como é que ele está se comportando Se ele está consumindo mais Que tipo de som Não como uma coisa Com uma cabeça de Ah, eu preciso ser O nó É empresário Porque se não Você não vai deixar de ser artista E trabalhar a sua obra E se aprofundar na sua arte Por conta disso Mas você precisa Se você se entende Quanto uma pessoa Que está trabalhando E construindo uma carreira Você precisa saber O que está acontecendo E é legal Como você disse Você tem uma O risco de ter uma grande Preocupação com isso Se quiser compartilhar com a gente O que vocês têm levantado De dados Vai ser bem legal Bastante, cara A gente tem Assim, eu sou Eu gosto mesmo De dados Então eu fico aqui fritando Em mil cenários E tal Brincando também com dados Acho que isso norteia muito Cara, em geral Acho que a gente tem Uma queda aí O que rolou Com a quarentena Bem resumidamente Quarentena Pum Despencou os gráficos De streaming Uma baita queda Ah, é verdade O que você comentou Então é isso Você teve essa quedona Subiu um pouquinho E depois estabilizou Estabilizou no patamar menor No começo Falou de uma forma geral Exatamente A gente não sabia Qual o tipo Que caiu Depois a gente viu Que a música pop Deu uma caída Que é aquilo que você falou O cara está fazendo A mesma referência Da pessoa que está Lançando a música De pista É a mesma coisa De consumir esse som De repente ele perdeu Um pouco o sentido Caiu um pouquinho Total Super perde Assim E aí Aqui Dentro da nossa realidade Aí A média Está dando aí Uns 11 a 12% De queda O selo Vinha assim O selo risco Ele vem com Crescimento anual De 2015 Para cá O menor ano Que o selo cresceu Foi 350% Uau Sensacional Ano a ano Ano a ano Crescendo bastante Incrível Parabéns Então Como a gente Vê isso Essa queda de 11% Acho que é muito Porque estamos lançando E trabalhando com faixas Que estão inseridas Na vida E nas emoções Das pessoas E a gente A gente vê isso Com muita importância Então Praticamente Todos os álbuns Lançados Aqui do selo As quedas deles São muito pequenas Eles se mantêm estáveis Mesmo depois de passar O lançamento Mesmo depois de dois anos Então é sempre uma crescente De play A cada novo lançamento Então essa queda de 11% Ela representa para a gente Um afastamento A gente tem um indicativo De muita busca por vinil Então Você sai do ambiente digital Vai para o ambiente físico também Um outro comportamento De consumo Tipo Puta Deixa eu botar esse som aqui Crescimento de discos inteiros Isso é foda Para a gente Do nosso catálogo Aqui Eu não estou falando no geral Depois no Instagram Do selo risco Vou botar uma playlist Com o nosso catálogo inteiro Então Entra lá A gente bota um stories Com a playlist Boa Daqui a pouco a gente vai passar Os contatos todos Do risco Para o pessoal poder acessar E ver isso aí Que legal saber Porque existe uma tendência De a gente Ver o consumo da música Dentro das playlists Isso tem forçado Um caminho estratégico De artistas A apostar no single E vocês Têm um trabalho de álbum A gente tem um trabalho de álbum Single é mais estratégia A história que a gente quer contar Está sempre muito envolvida Com o álbum E agora que o consumo de álbum Rolando dentro de casa A pessoa está parada Ela está com mais tempo Para pensar E botar um álbum Para rodar Não é isso? Exatamente Porque geralmente Você tem aquela escadinha A primeira faixa Ou a faixa de trabalho Por assim dizer Mas geralmente a primeira faixa Lá no YouTube Ela vai ter tanto A segunda faixa Vai ter tanto sobre dois A terceira Tanto sobre 10% de tanto Então ele vai cair Até o final do disco E o que a gente está vendo É uma estabilização disso Está curvando E a pessoa está correndo Disso como um todo Obviamente Playlist continua funcionando Muito bem Acho que é Um dos grandes ativos Das plataformas de streaming Inclusive amanhã Eu vou conversar Amanhã eu vou conversar Com a Renata Amade Da Altafonte Que vai falar A gente vai falar Vai abordar muito Essa coisa das playlists Também Então quem está aqui Amanhã Tem uma conversa Muito legal Com a distribuidora Altafonte Uma distribuidora E tem Ela tem bastante conhecimento Sobre O consumo Das faixas Do fonograma Dentro das plataformas Também Mas vamos lá Legal E aí assim Imprensa Está difícil A gente tem aí Nos últimos Pelo menos Quatro anos Quedas vertiginosas A cada disco Que a gente lança É um veículo Que caiu Um veículo a menos Que a gente tem Para lançar E trabalhar Essas faixas Agora não é diferente Com os cadernos Todos ocupados Com os jornalistas Também trabalhando Em outras pautas Em outros cadernos Então está um momento difícil Acho que isso tem que ser Muito bem pensado Por quem vai lançar Assim Como que ele vai ter O apoio de imprensa Nesse momento Que espaço que ele teria Ou quanto ele precisa disso Para ele conseguir pesar Se é o momento ideal Acho que é fundamental Também Norteia Minimamente Sim Porque é uma Fonte de divulgação Os outros falando Do seu trabalho É fundamental Entender quem é Que está Com acesso Nesse momento E com força De assunto Porque é o que você falou De repente A gente está vivendo Uma realidade Que de repente Alguns veículos Perderam um pouco A relevância Total Total Então é Encontrar essa relevância Nesse momento E para os próximos Porque acho que Isso já vem De outras caminhadas Isso não é De agora Na pandemia E vai continuar Caindo depois Talvez Só tenha Catalizado Então fazer essa gestão É muito importante Legal Aí plataformas de streaming Valores Você tem variáveis Plays nacionais E internacionais A gente está vendo Tendência de crescimento Do nosso catálogo Internacional Então um play lá fora Vale mais do que Play aqui dentro Spotify paga mais Por um play nos Estados Unidos Do que um play aqui no Brasil E vocês tem Assim que vocês lançam O álbum Vocês tem Uma comunicação Com grupos Ou selos Ou redes Lá fora Para poder circular Como é que vocês pensam isso? Sim, super A gente nesse último ano Trabalhou muito Estratégia de internacionalização Também assim Como a gente funciona em rede Há uma demanda Que vinha muito dos artistas De começar a fazer circulação Lá fora E aí de construir Entendimento De que o trabalho Que a gente desenvolve Aqui no Brasil Também precisa ser desenvolvido Lá fora E obviamente A gente não tem braço Para isso Então a gente busca Parceiros que Tenham esse mesmo DNA Essa mesma Pegada E cuidado Que o risco tem No trabalho dele Lá fora Especialmente Europa Estados Unidos E Japão Onde a coisa está Avançando bastante Para a gente Para fazer esse trabalho Em parceria Nesses outros territórios Sempre territorializados A gente nunca Trata de mundo A gente gosta De tratar de território Buscando Criar os alicerces Para a circulação Do artista Ali na frente Ou outras Para o desenvolvimento Carreira dele Dentro daquele território Então a gente Tem trabalhado Em parcerias Que estão sendo Bem frutíferas A gente está Gostando bastante Tem aprendido Bastante também Com isso E Bom Fiquei no Fantano Com a Ana De repente Você acorda Você está no Fantano Sensacional Quando eu vi Fiquei feliz demais Entrei a matéria E todo aquele O material gráfico Todo em japonês Com a carinha dela Eu falei Que demais Sensacional Ela é maravilhosa Puta trabalho E vocês lançam mão De Em cada região dessa Ou a distribuição Ser feita por um selo local Ou não necessariamente Cara A gente busca isso Aonde isso não acontece Ele é feito por nós Mas numa coisa consciente Entre artista e selo De que eu não consigo fazer Um trabalho focal Na Eslovênia Não consigo falar Caminhando do Spotify Da Eslovênia Para performar em playlist Saca Não vou ter uma assessoria De imprensa na Eslovênia Então eu consigo tratar disso Então o que a gente busca São os territórios principais Uma articulação Com os selos internacionais Certo Sensacional Eles fecham isso por território Assim Em parceria Então a gente vira sócio A gente selo Vira sócio do cara Selo lá Aí acordos e acordos Depende do que vai viabilizar A gente gosta de LP Então geralmente A gente vai buscar parceiros Também que viabilizem um LP Porque tem um peso a mais Enfim Sensacional E estamos aí Estamos legal Estamos com prensagem indiana De LP no Japão De CD de LP Já fizemos prensagem de Tinho no Japão Está rolando Mas de novo Um processo de construção De longo prazo mesmo Sim Sensacional Cara Acho que é fundamental É muito bom ouvir Como vocês pensam A relação do selo E essa parceria Essa preocupação em rede Preocupação em desenvolvimento E isso é super inspirador Tanto para a gente Aqui do Música em Rede O pessoal que acompanha Como a gente falou no começo E até uma coisa Que vocês acabaram Indo também para esse caminho Que é do artista Buscar autogestão Ou ele ter uma gestão Junto com um produtor Uma produtora Que vai criar De administrar E de fazer produção executiva Mas que precisa Desses braços E cada lugar Se entendendo Como um potencializador Desse trabalho Então Muito legal Saber Sobre Como vocês pensam Esse trabalho Está tendo uma discussão Interessante aqui no chat Sobre o valor dos streamings E tudo mais Quem está aí Depois dá uma olhadinha Se você está vendo Pelo YouTube Depois não tem o chat Então você fique ligado No ao vivo Não perca o ao vivo Que é fundamental Mais um motivo Mais um motivo Para estar aqui Música em rede oficial Aqui conectado com a gente A gente vai caminhando Para o final A gente falou bastante Também não quero tomar Muito mais do seu tempo Mas a gente conseguiu Abranger bastante coisa Conseguimos entender Muito como é Que é o pensamento De vocês E trazer bastante informação Foi realmente Enriquecedor Demais Acho que nesse momento Se você puder passar Para a gente Como que as pessoas Acessam o selo risco Também Se o risco Nesse momento Ele está buscando Novos trabalhos Como vocês recebem Esses trabalhos Qual a melhor forma De artistas enviarem O trabalho Para vocês analisarem E tudo mais Seria legal Demais Bom Para enviar trabalho A gente está recebendo Sempre recebendo Aproveito para Meter umas dicas aqui Não só para a gente Quando for enviar O trabalho para um selo É muito importante Ter o álbum Ter as faixas Mesmo que pré-produzidas Se ainda não estiver no final Muito importante Que essas faixas Estejam em algum lugar Online Ou seja Você não precisa fazer Com o cara baixar Esses arquivos Porque ele recebe Muitos arquivos E ele fica sem HD Então um SoundCloud Um Bandcamp Alguma plataforma Em nuvem Para passar esses arquivos E estamos super abertos A receber O risco Tenta trabalhar Com maior antecedência Possível Assim como A maioria dos selos Então nunca Vá chamar um selo Em cima da hora Porque é um trabalho De planejamento Que demanda tempo Antes de colocar A coisa no mundo Tem que articular Com muitos parceiros Formar uma rede Então tem antecedência Um material Acho que bem compilado Visualmente bem tratado Nesse player online A gente recebe os materiais Em selorisco Arroba gmail.com Pode mandá-lo Selorisco Arroba gmail.com Arroba gmail.com E preferência em links Como você está dizendo Preferencialmente links Importante Mandar alguma coisa Se já tiver Alguma coisa de imprensa Ficha técnica Nós como um selo fonográfico Que adora fonograma Para a gente é legal Ter a ficha técnica Então quem tocou Quem produziu Onde foi gravado Existe um e-mail padrão Que é importante Todo mundo Todo artista ter Que é aquele e-mail Que é tudo bem Destrinchadinho mesmo O que já lançou Quais são os links Daquilo Se tem um release Se tem a ficha técnica Fotos E etc Já monta Já bota lá também Rider Já bota tudo Mapa Que já fica um e-mail Completinho Que você vai poder mandar Para todo lugar Que você for trabalhar E divulgar Você já tem tudo ali Compilado E as redes sociais O risco Quais são a Arroba selo risco Arroba selo risco No instagram Aqui de onde falo Com vocês Facebook.com Barra selo risco Twitter Barra selo risco Tudo selo risco Vocês tem O bandcamp Que é forte ali O bandcamp É o lugar mais interessante Para poder ver Com quem vocês estão Trabalhando Ali tem todo O nosso catálogo Organizado De uma maneira Mais interessante De se ver Para quem quer olhar Para catálogo Então Cola lá no bandcamp É uma plataforma Que a gente apoia Bastante Que também apoia Bastante a gente Acho que é uma galera Que está Bastante conectada Com a música independente Especialmente Com a música aqui do Brasil Acho que O artista brasileiro Usa muito pouco O bandcamp E o bandcamp É uma ferramenta Muito boa Porque você já consegue Disponibilizar Para compra Da track Ou do álbum Direto Como você falou Europa Estados Unidos O pessoal usa muito A gente aqui Usa muito A gente está acostumado Só Ou se ela Bota no site Para todo mundo Baixar de graça Ou passa o link Do Spotify Do Youtube Para o pessoal ver Mas não Você pode disponibilizar Em alta qualidade A sua track O seu álbum No bandcamp E não só O Brasil Mas fora do Brasil As pessoas Podem te achar E acabar Se formando um público Também por conta disso Sim E ali você encontra Os coletivos Os selos As fichas técnicas Acho que você consegue Entender mais o contexto De onde está sendo feita Aquela música Naquele momento Quais são as conexões Entre esses artistas Que às vezes As outras plataformas Não possibilitam tanto Então Sou fan do bandcamp E agradeço eles também Porque boa parte Do nosso trabalho Rolando mais lá fora É porque eles estão ajudando A escoar isso Para os territórios Internacionais Então Dica fundamental O pessoal que está assistindo A gente aqui pede Para todo mundo Que passa pelo Música em Rede Que dá entrevista Para a gente Fazer uma indicação Como vocês são selos Trabalham com um monte de artista A gente vai colocar Duas indicações Mas aí você divulga A playlist de vocês Que dá bem Que aí o pessoal vai lá E vai ver tudo Tudo que vocês têm A gente tem uma Para quem não sabe A gente tem uma playlist Colaborativa no Spotify Só procurar lá Música em Rede Ainda o nosso podcast Que está lá também Em todas as plataformas digitais Tem a nossa playlist E é bem legal Porque ela é super eclética Afinal de contas É todo mundo que passa por aqui Que indica esse som Se você estiver aí em casa Arrumando as coisas Cozinhando uma coisa Bota a nossa playlist para rodar Você vai gostar de entender Algumas coisas que você já conhece Você vai revisitar E outras coisas que você vai conhecer Porque a galera que passa por aqui É uma galera fera Que está no mercado E as indicações Não são por menos Não são menos fera Do que as pessoas O que você manda para a gente? Vamos lá Colocar a nossa playlist Bom, eu vou com Promessas e Previsões Da Ana Frango Elétrico Né? Uma pista que eu citei bastante aqui Um disco que ainda está fresco Uma música que eu gosto bastante também E vou com Fricção Do Pedro Pastoriz Faixa que chegou Hoje Nas plataformas digitais Olha lá Quentinho O Pedro está nesse processo Muito interessante De lançamento Já lançou dois singles Esse disco que eu te falei Ele está fazendo um programa No IGTV dele também Super interessante Meio de comédia Acho que Com o universo do disco Acho que vale dar uma sacada lá Assim E acima de tudo Sacar a fricção Que é uma faixa Bem legal De um disco Que está vindo aí Com produção do Charles Tixier E do Arthur Decloé Sensacional Todo mundo se entender Um pouco o produtor de conteúdo Os artistas estão vendo Que eles podem também Atuar de outras formas Nas redes sociais Criando conteúdo De outras formas Não só musical Total De formas mais saudáveis Não precisar Ser forçado A ficar fazendo self Entender que ele não é Um influenciador ali Ele é um artista Então ele também pode usar Essas redes Talvez de uma outra forma Que seja mais saudável Para ele Mais confortável Não é o influenciador Pela ostentação É o influenciador Pela arte Pelo que ele tem Que é sensacional Todas as marcas E produtos Gostariam de que O produto dele Fosse arte Mas quem tem isso Que pode trabalhar São os próprios artistas É um baita poder Maravilhoso na mão Total Total E é isso gente Cara João Então mais uma vez Muito obrigado Por passar aqui Os seus conhecimentos Por estar com a gente Foi uma hora De conversa Incrivelmente produtiva Para mim foi uma honra Conversar com você Sou admirador Do selo risco Já desde que eu conheço Sei lá Alguns Sei lá Uns 5 5, 6 anos Que eu acompanho Vi muita coisa Incrível sair de lá Então eu sou realmente Muito fã E é uma honra mesmo Ter você aqui Finalmente poder Conversar E trazer aí O máximo de informação E da forma generosa Que você trouxe É porra Sensacional A gente vê como as pessoas Que realmente Trabalham E que fazem Um trabalho bom E forte Não tem medo Nem problema nenhum De passar a informação Dessa forma generosa Que você passou Então cara De coração Acho que todo mundo Que está aqui também Agradece demais Em nome da equipe Aqui também Do Rico Manzano Da Fernanda Espinosa Nossa produtora Do Jean Também Jean Batista Nosso designer Pessoal que está Envolvido aqui Muito, muitíssimo Obrigado cara Por fazer parte disso Com a gente Pô Rodolfo Eu que agradeço Assim cara Me sinto super privilegiado Mesmo de trocar Essa ideia com vocês Estou acompanhando O Música em Rede Sei a importância Que é isso Para toda a cadeia produtiva Assim A gente tem se informado Muito através de vocês Então parabéns Mesmo pela iniciativa Acho que Construir essa rede E essa rede De conhecimento De troca É fundamental Ainda mais Para esse momento Que a gente está vivendo Então meu Parabéns mesmo Pelo trabalho Me sinto honrado Em estar nesse casting Aqui ao lado De tanta gente Que eu acho muito foda Do nosso mercado Então valeu mesmo O convite Parabéns pelo trabalho Para você Para a Fernanda Para o Rico E espero que possamos Trocar mais e mais Futuramente E ampliar esse papo E valeu todo mundo Que também acompanhou Aguentou aqui A gente falando bastante O pessoal aguentou Extrapolando os tempos Aqui Quando o papo vai E tem informação Para vir A gente quer Ir até onde A gente consegue E você está convidado Para participar Do nosso podcast A gente deve gravar Em breve Sobre selo Seria uma honra Continuar esse papo Com você por lá Tá certo Demais Só chamar Você viu que falar Eu gosto Então só chamar Obrigado Obrigado Fica mais uma vez A informação aqui Música em rede oficial De segunda a quinta-feira Às 19h Com notícias E entrevistas Sobre o mercado da música Estamos também no Facebook Todos os links Das matérias Inteiro por lá Todas as entrevistas Que vocês veem aqui Ao vivo Elas vão São adaptadas E depois vão Para o nosso YouTube Procura lá no YouTube Música em rede E podcast também Nas plataformas digitais Em breve Mais novidade Toma todo vapor Vamos que vamos Obrigado João Obrigado gente Fiquem bem Saúde a todo mundo E vamos nessa Até amanhã Com Renata Maders Do Alta Fonte Sobre distribuição digital Beijos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho